Essa é pra você que acorda cedo, vem, 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 vem De reclamação, de padrão, de musão, sei Sei que não é o seu do que cê sempre quer Fazer o seu tem que ir, já te faz feliz Então vai reclamar de que? Pra quem? Pra quem? Não tem tudo que ama, mas ama tudo que tem Sabe bem o valor, o calor, o suor Não me manja, mas tudo pode ter, o melhor e o pior É o olho gordo de linguagem do que fala Como se tudo bilhete de mão beijada Para quem desistar, eles sabem de quina Sabe o arroz de quina, já que não deve nada pra ninguém Deus ajude quem, corre atrás, não tem que falar de paz Quem vai acontecer, mas não merecer a saúde, o acervo, a prazer É a questão pra você, então Isso é pra você que vai merecer E corre atrás, você se quer ver, que faz valer A intenção da canção pra você Pra quem? Pra quem? Pra você Pra quem? Pra você Essa é pra você que escutava, prestava atenção No caso assim que estudava, sempre entregava a lição Seu pai achava, que não era mais uma obrigação A sua parte orgulhou de ter um filho tão Pesso, dia de prova, todo mundo te ia da perto Finindo fala, vagabundo, eu dizia Foi aqui no primário, vestibular Com falta de 100% em cursinho particular Só falava tudo que queria na primeira lista Mas o que era mais difícil do que parecia Desbravou um território que desconhecia Lama na mão, eu aprendi, virou especialista No estágio já mostrava competência Foi efetivado de cara, sem concorrência Quem é que zoava e chamava de CQF E agora seu camarada vai É pra você Vai, é pra você Poder é ser E corre atrás Sem se ferver E faz valer A intenção da canção pra você Pra quem? Pra quem? Pra você Pra quem? Pra quem? Pra você Todo mundo que gosta de rap Aqui dentro não é só isso, né rapaziada Eu quero ouvir barulho das mulheres que gostam de rap Eu quero ouvir barulho dos meus manos que gostam de rap Ontem foi aniversário da pessoa que Fez o meu disco acontecer, tá ligado? Que eu conheço desde o começo da Chocolate Que tá comigo todos os dias em todos os shows E todo mundo que gosta de rap vai fazer barulho pra ele hoje, certo? O barulho agora É pra DJ Primo, certo? 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 Bora Naldinho! E todo mundo que gosta de rap Diga roo E todo mundo que gosta de rap Diga roo 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 Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Que papo, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey E essa aqui é pra você, quem é, é você Vem se me via, me perdoe só na prazer Queria saber, quer estar trabalhando no que? Quando tem show pra nós ver, onde é que eu vou fazer? Ah, é isso que me diz, eu vou no caminho Não tô perdendo meu sentido, não tô falando do malzinho Se alguém reage, tudo que tem que explica Os assuntos, defora ou até crítica Eu te quero perfeitamente, ele vem Tocou tudo e vai se a gente cair Faz o seu demoreio, vai ter que me porzer E até por ele, tem que ver, mas valeu a pena Esperar, não sei qual será, só o tempo virar Tem que filmar de cara, tem que o coração pegar Essa é pra você, por merecer Você, que faz, você, que faz valer A intenção da canção pra você Pra quem, pra quem? Pra você, pra quem? E o Tchururu, Tchururu Peça é pra você, por merecer Que corre atrás, sem se perder Que faz valer A intenção da canção pra você Pro primo ouvir Pra você Pra quem, pra quem? Pra você Tchururu, Tchururu Tchururu Aí DJ, essa aqui é pra você